Fala pessoal, tudo bem? Um ótimo domingo pra vocês, rápido, sem enrolação. Saiu a pauta da Câmara dos Deputados dessa semana. Eu vou trazer o vídeo que mostra aqui o que vai ser votado. Por favor, assiste o vídeo até o final, que eu vou voltar depois do vídeo pra tecer alguns comentários com vocês, tá? Presta atenção, a MP da Margem vai ter em votação. Lembra que o 14º ficou travado porque o Lira não instaura as comissões especiais? Pois é, ele deu um ato agora sobre as comissões especiais. Assiste e depois eu trago o comentário pra você. E tem uma surpresa no meio desse vídeo que tá rolando lá na Câmara dos Deputados que vai ser o que eu vou voltar pra comentar com você aqui no finalzinho do vídeo, tá? Então assiste até o final pra ver o meu comentário depois desses breves comunicados. Vamos lá. Olá. A partir desta semana, a Câmara dos Deputados passará a agendar sessões deliberativas do plenário de segunda a sexta-feira, com o objetivo de acelerar a contagem de prazos nas comissões especiais para a deliberação da PEC do piso salarial da enfermagem e da PEC que estabelece diferencial tributário para a competitividade dos biocombustíveis. O objetivo é que estas propostas estejam prontas para votação nas respectivas comissões a partir de 5 de julho, sendo encaminhadas em seguida para análise do plenário da Câmara. O ato da presidência foi publicado na semana passada para retomar a permissão de registro de presença dos deputados de forma remota. Na agenda de votações, temos duas medidas provisórias, editadas pelo governo para reduzir o comprometimento de renda e o endividamento das famílias por causa da crise sanitária. A MP que autorizou o saque extraordinário de R$ 1.000 do FGTS e a MP que ampliou a margem de crédito consignado aos segurados do Regime Geral de Previdência Social e autorizou a realização de empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado para os beneficiários do benefício de prestação continuada. Eu aqui sugiro para essa casa, para provar que defende o aposentado, eu estou aqui com três emendas de minha autoria, está aqui ó, para que o plenário veja, para votar na MP 1106, vota a minha emenda para suspender o consignado, vamos provar que essa casa apoia o aposentado, gente? Tem mais, tem mais aqui, servidores públicos, a margem de 5% a mais dada na MP 1106 não atingiu os servidores, tem que ampliar. Continua na pauta as emendas do Senado ao projeto que cria a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo. Aprovar o projeto que nós aprovamos aqui já no plenário, que cria a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo. O projeto recebeu emendas do Senado Federal e melhorou sensivelmente esse projeto. Abre a possibilidade para o setor privado poder também explorar os jogos, especialmente nessa área. Nós precisamos encontrar fontes de financiamento. As santas casas, os hospitais, mesmo a área do turismo. Os deputados podem votar ainda o projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas, o Plano Nacional do Desporto, a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer e o projeto que amplia a assistência à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal. Esses e outros debates e votações você acompanha pelo Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, pelo nosso canal no YouTube, redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Até lá! Pois é, pessoal. Como vocês viram, a MP da margem dos consignados vai estar em votação. Mas tem um trecho desse vídeo, tem um pedacinho desse vídeo, que me dá um orgulho enorme de saber que a gente começou essa luta, que a gente começou essa batalha por você aposentado e pensionista. Adivinha qual é? Coloca no comentário. É a fala do Ricardo Silva. Ninguém se preocupou em momento algum, durante todo esse período de Congresso Nacional, em defender tanto os aposentados como agora, a criação da bancada dos aposentados está fazendo. Veja que ele chamou a responsabilidade para o Congresso Nacional e perguntou, será que essa casa não se preocupa com o aposentado? A emenda da suspensão dos consignados está lá. Será que essa casa não vai ter coragem, não vai ter humbridade e o respeito mínimo pelo aposentado para colocar em votação? E os servidores? Que foram excluídos da margem dos consignados. E querem utilizar porque é uma linha de crédito mais barata. O governo acabou de aprovar uma medida para o Zóri, que foi aprovada também na Câmara dos Deputados, que é a 1107. Empresta dinheiro com a taxa de juros para os ditos empreendedores 40% ao ano e ele canta a vantagem como se isso fosse bonito e não é. Não é bonito. A margem tem taxa de juros muito mais barata e isso importa ao servidor. Até para ele começar um pequeno negócio ou para ajudar um filho, um esposo. Mas isso eles não percebem. E quanto às comissões especiais? Vamos falar um pouco sobre isso? Que o senhor Arthur Lira fez questão, vamos lembrar disso, de tirar o projeto da votação na CCJ para mandar para uma comissão especial. Outras comissões serão abertas, mas não a do 14º. Qual é o problema da Câmara dos Deputados? Que ageísmo é esse? Que preconceito com os aposentados é esse? Será que o voto de vocês não tem valor? Será que o voto de vocês não presta igual o voto da outra turminha que eles tentam ajudar? Será que o voto de vocês não prestam para nada? O voto do banco deve ser muito mais importante que o voto do aposentado. Porque é para ajudar o banco, o governo, o congresso está ali disposto o tempo todo. Quando começou a pandemia, a pandemia estourou, liberou 1,3 trilhão para os bancos. E aí? E o aposentado, qual foi a ajuda? E o aposentado? Olha só, vamos lembrar. Casa própria conseguiu a suspensão. Fies conseguiu a suspensão. Empresários conseguiram a suspensão das dívidas. Mas se o aposentado não conseguiu a suspensão do consignado, por quê? Acorda aposentado. Acorda servidor. Acorda você que é pai ou é portador de deficiência. Entenda. Eles jogaram vocês para escanteio. E a resposta de vocês tem que ser nas urnas. Eles jogaram vocês para o escanteio. E vocês não estão vendo que o Congresso Nacional está massacrando vocês. E a bancada já começou a existir. E a bancada já nasceu. Essa bancada começou porque Antônio Furtado e Ricardo Silva nos representaram muito, muito bem lá dentro. É isso que eu quero continuar vendo. Deputados subirem na tribuna para defender o aposentado. Mas o aposentado tem que criar consciência de classe. O servidor tem que criar consciência de classe. Sem uma bancada, sem uma estruturação forte, não haverá direito para vocês. É simples assim. Então está na hora da gente alinhar e começar a entender de uma vez por todas que vocês são 35 milhões de pessoas que têm força para criar uma bancada. E que Ricardo Silva se multiplicarão. E que o legado que o Arnaldo Faria de Sá deixou vai crescer ainda mais. Compartilha esse vídeo para que os aposentados vejam. Eles podem ter a força que quiserem. Eles são muitos. Basta ter consciência de classe. Tamo junto.